Música Meu nome é Emília Wagner Ferreira, eu sou formada em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa e estou na escola há oito anos O meu nome é Professor Lizimar do Castione, sou formada em Matemática, formada em Pedagogia tenho pós-graduação em Matemática voltadas para as novas tecnologias e estou na escola assinador desde 1998 Então assim, Emília, como é que era a escola quando tu chegou aqui e o que mais mudou nesse período? Bom, eu cheguei aqui há oito anos quando eu cheguei, já cheguei um pouco assustada, porque era uma escola grande na época eu tinha quatro sextos anos trabalhei com Língua Portuguesa com eles e assim, no decorrer do tempo, o que me chama bastante atenção é a evolução dos alunos o crescimento deles, a gente passa nos corredores, eles estão maiores, né, o desenvolvimento deles acho isso muito bacana e a escola, eu acho a escola organizadíssima sempre desde que eu entrei aqui, com o número de alunos, o número de professores a escola sempre andou muito bem, sempre muito organizada e isso eu acho um ponto bem positivo Bom, eu estou aqui, né, faz 22 anos acompanhei um pouco da evolução da escola, dos prédios, né no meu tempo foi construído aquela segunda parte lá embaixo a parte aqui de cima também, né, o auditório também, né então todo esse movimento, assim, né, a evolução da escola como prédio, né a evolução das pessoas aqui, né, tanto do corpo docente como discente né, ela tinha menos alunos, foi com o tempo, o passar do tempo ela foi, né, tendo essa proporção, né, da escola a maior do município de Gramado então, assim, nunca perdendo a sua essência qual é a essência, né, voltar sempre para a educação então isso sempre se manteve desde que eu entrei, né então, assim, que nem as crianças e os alunos que eu vejo que agora saem da escola e dizem assim como eu sinto falta da escola senador por ela ser, assim, uma família nos acolher, né então acho que isso, assim, né, por todo esse decorrer do tempo continua, né, então, assim, também que é legal, assim, que a gente vê que toda a infraestrutura foi criada e montada para atender melhor, justamente, essa nossa, né, clientela, entre aspas, né o nosso aluno, né, que seria de suma importância para nós, professores Como é que vocês destacariam, assim, qual é a importância da senador na vida de vocês? Bom, eu sinto a escola como uma família, é um pedacinho de mim Desde que eu cheguei aqui eu sempre fui muito bem recebida, fui bem acolhida tanto pelos colegas como pelos alunos e eu acho que para que a gente se sinta realizado, né, a gente tem que estar bem feliz onde estamos, onde trabalhamos e é assim que eu me sinto aqui eu estou na minha família e sempre bem satisfeita, bem feliz Bom, eu também, né, assim, enquanto escola, né, me sinto muito bem, né desde que eu entrei aqui, né, fui sempre muito bem recebida e também passei, né, acho que esse conhecimento e esse gosto por estar aqui presente, né então, esse acolhimento de ambas as partes, se sentir, né, bem no espaço que a gente está tanto com todos os colegas, com os funcionários, com os pais também todos que fazem parte dessa grande comunidade, dessa grande família chamada Senador Salvador do Filho que eu me sinto muito feliz por estar, né, atuando nessa escola Meninas, tem alguma história, algum fato, alguma coisa que tenha marcado vocês, assim seja porque tenha sido emocionante, ou engraçado, inusitado como é que vocês falarem, tem alguma situação que seja marcante nesse período? Pode falar assim Bom, de marcante assim, né, apesar de ter atuado aqui eu comecei nessa escola com a deficiência visual, né então, a deficiência visual, eu sempre pedi para os alunos que eu atendi até o presente momento, né que foram cinco alunos eu sempre dizia para eles que eu aprendia mais com eles do que ele comigo principalmente, assim, a dar valor às pequenas coisas do dia a dia, né a referência, que eles percebem quando muda, o tom de voz da gente quando a gente está triste, quando a gente está feliz pelo tom de voz então, assim, essa experiência, né, de quase 15 anos aqui na escola como deficiência visual foi um grande, um grande ensinamento para o meu dia a dia como pessoa, né e pelo meu conhecimento também nessa área de educação então, eu sempre digo assim, né, que nem dizia a frase do Marcelo foi o aluno, ele dizia, enxergo com os olhos e o coração então, eu comecei a valorizar um pouquinho mais esses pequenos detalhes do dia a dia que na correria do dia a dia ficava despercebido, né então, acho que foi isso que teve, assim, um, nossa, um grande ensinamento e claro, com todos os alunos da escola também, né que cada turma que a gente entra tem as suas características, né tem uns que a gente briga mais, uns que a gente briga mais uns que a gente parece que tem um afeto maior, os outros não é que não tem o afeto, mas a gente tem, né, um pouquinho menos de intimidade nesse momento, né então, todos, né, fizeram parte da minha trajetória até que como professora numa escola ensinadora Amília? Não é, assim, um fato engraçado, mas é uma coisa gostosa que eu sinto muito prazer que é, assim, o relacionamento com alguns alunos, né por exemplo, quando foi feita a pesquisa agora da escola que foi pedido do que eles têm saudade, né um dos alunos colocou da Sor Emília então, isso é uma coisa bacana, né toca o coração da gente me deixa bem feliz porque nós também temos muitas saudades deles, né é um tempo bem difícil e essa saudade, essa troca, esse sentimento gostoso me deixa bem feliz Vocês assumiram a vice-direção esse ano queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mudança o que está sendo de mais desafiador em relação ao que vocês já vinham fazendo na escola Bom, é uma responsabilidade muito grande né, uma escola muito grande com muitos colegas muitos alunos então, é bem desafiador, né o dia a dia é desafiador, sempre e, infelizmente, essa pandemia, né nos deixou de mãos atadas e é um tempo bem difícil pra todos, né pra essa convivência, assim a distância é complicada mas, procuramos, né fazer o nosso melhor e espero que a gente esteja à altura dessa escola, né que ela continue sendo bem vista que ela continue tendo essa visão que eu tenho da escola, assim muito organizada sempre que a gente consiga, né dar continuidade a esse belo trabalho que vinha sendo feito Bom, assim eu estou na escola, né que a gente disse antes, há 22 anos então, nesse ano, né numa outra visão, né a gente se posicionar num outro lado, né em vez de ser somente como professor sim, como, né um gestor, né então, assim muito desafiante, né acho que nós pegamos um tempo muito atípico, né no decorrer de tudo isso então, assim começamos tentando, assim se achar se montar e ver como é que seria a estrutura toda e aconteceu isso, né então me deixou um pouquinho mais como é que se diz assim de mãos e pés atadas mas fazendo sempre o melhor, né dando o melhor que eu consigo como pessoa eu acho que passando para os colegas para a nossa nesse momento a gente tem mais contato com os professores em si por estarem mais na escola estão passando essa nossa eficiência mostrando o que a gente gostaria de passar e justamente também fazer essa troca com todos né mas acho que ficou muito quebrando todo esse contexto mas estamos aí né temos mais tempos para mostrar trabalho queremos que continue a escola com esse dessa visão da sociedade toda como uma escola que tem todos esses esquisitos né de qualidade e que nós enquanto equipe né nos vamos nos esforçar para que isso continue meninas como é que vocês imaginam a escola daqui a 10 anos nossa escola cresce a cada dia né a cada ano nós temos mais alunos aí eu imagino que daqui a 10 anos e eu espero que assim seja né que ela continue sendo essa referência uma escola muito boa com um grupo de professores muito bom com alunos dedicados e que daqui a 10 anos isso continue imagino que no nosso auditório tenhamos as salas uma biblioteca bacana um laboratório de ciências bem legal né que essas coisas com o tempo eu espero que elas aconteçam porque tudo é bem difícil né envolve outras coisas um financeiro então acredito que até lá isso esteja funcionando bom daqui a 10 anos né eu imagino a escola com essa mesma qualidade né só que voltada muito mais pra essa parte assim de tecnologia voltada muito mais pra esse aprender mas também usando todas as habilidades que os alunos tem que eu acho que isso é importante né que as vezes a gente peca por não ter ele por trabalhar nesse ritmo por mais pelo financeiro né que as vezes não tem infraestrutura acredito que sim mas salas de aula que nem a professora Emília já comentou né com toda essa aparelhagem que eu acho que é importante mas também com espaço físico né pra cada um respeitando eles nas suas individualidades mas ao mesmo tempo trabalhando com o todo né com o conjunto claro que o prédio assim puder ter melhorias né que a gente já tem bastante mas acho que que vai a cada ano se adequando né com laboratório de ciências quem sabe assim um sonho mas acho que não poderia deixar de ser com espaços pra cada área tipo um espaço pra história um espaço pra geografia um espaço pra matemática um espaço pra português que os alunos possam ali né ter todo o aparelho todo o material mais né específico pra cada área então né acho que é uma realidade que a gente sonha e esperamos que se torne realidade nesses 10 anos né que é um período curto mas ao mesmo tempo esperamos que dê né então pra nós encerrarmos gurias queria que vocês deixassem uma mensagem pros 60 anos da escola todos sabem né que a escola senadora está completando 60 anos né a gente diz assim 60 anos não é nem a idade então a gente pensa assim 60 anos o que que eu faria em 60 anos então a evolução as pessoas que passam né as coisas boas que acontecem o quanto evoluiu né a sair mudar de um prédio o prédio aumentou foi pras outras coisas mas toda essa estrutura só é possível por quê? porque tem pessoas por trás disso pessoas que dedicaram seu tempo dedicaram seu momento né tanto de lazer como de aprendizagem então acho que assim ó todos estão de parabéns né a todos os que passaram aqui como gestores os que passaram aqui como os professores os que passaram como os alunos os pais então acho que cada um deixa um pedaço de si nessa escola mas também leva muita coisa boa então acho que esses 60 anos assim só vem a contribuir o quão importante é a educação o quanto a gente deve valorizar esse bem precioso né que são coisas que nem a minha mãe sempre me dizia o que tu aprende o que tu sabe ninguém te tira então acho que isso é um grande né legado que a gente vai levar o que a gente aprendeu e o que a gente passou e o que a gente transmitiu esse conhecimento e também viveu junto então parabéns a escola senadora e a todos que de uma forma ou de outra fizeram parte dessa grande história e principalmente dessa grande família chamada senadora Salgada Fica quero desejar parabéns à escola senador por esses 60 anos a todos os gestores que por aqui passaram que deixaram um pedacinho da sua vida um pedacinho de si a todos os profs que por aqui passaram também aos alunos que hoje já são adultos também tem suas famílias e muitos tem os seus filhos passando também por essa escola então todos de uma forma ou de outra contribuíram para a evolução da escola e fazem parte desta história e desejo que venham muitos anos pela frente também com muitas coisas boas muitas coisas positivas tem muita aprendizagem ainda para acontecer por aqui parabéns para a escola senador Salgado Filho para todos nós vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto